Oi, eu sou a Fabiola Raiper, vejo agora as principais notícias da Semana dos Famosos. E a gente começa falando da Ivete Sangalo. Eu fiquei sabendo que ela quer fazer uma plástica antes do show em Nova York. Em setembro ela vai gravar o quarto DVD da carreira dela e vai ser lá em Nova York. Eu descobri que ela quer fazer uma lipo porque depois da gravidez ela ainda não voltou à velha forma. A assessoria dela nega, eles sempre negam tudo, né? Vamos ver aí o que vai ser. E nessa semana teve mais uma separação. Dessa vez foi da atriz Stephanie Brito e do jogador Alexandre Pato. Ela não aguentou as saídinhas dele na noite de Milão e o casamento acabou. Essa história aí, esse casamento durou nove meses. E outro assunto que deu que falar essa semana foi que o Silvio Santos humilhou a vovó Naná, ex-Big Brother, no programa dele. Ele chamou a Naná de velha e gorda. E eu publiquei essa nota. Ela ficou muito nervosa, praticamente me desmentiu de uma coisa que foi ao ar. O marido dela, vocês não imaginam como ele me xingou no telefone. E é o seguinte, meu, esse pessoal aceita qualquer coisa que o Silvio Santos fale para não se queimar com ele. Ninguém quer dizer que ficou com magoado com o Silvio Santos, não. Quem não se lembra que o Silvio Santos deu a entender que a Carla Pérez não tem estudo e depois ela disse que nem ligou. E agora eu tenho duas da Record para contar para vocês. Uma é do Ídolos. Os jurados do Ídolos, o Calainho e o Marco Camargo, tiveram uma briga feia na frente de todo mundo durante a audição no Rio. E a gravação teve que ser interrompida. Os dois foram lá discutir. E depois voltaram para gravar, né? Claro, mas com cara de poucos amigos. E vale lembrar que um tempo atrás aí, o Rodrigo Faro e o Marco Camargo também tiveram seus desentendimentos na frente das pessoas. E tem uma da Fazenda. Eu fiquei sabendo que a Bruna Surfistinha está dizendo por aí que é uma das integrantes da Fazenda 3, da terceira edição da Fazenda. Só que eu liguei para o Rodrigo Carelli, o diretor do Real Show, ele disse que não, que por enquanto não tem nada acertado, que eles ainda estão em fase de teste, de pesquisa de elenco. Bom, por hoje é só. Semana que vem tem mais. Um beijo para vocês.